Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre um perfume da Casa Natura, um perfume que é novo de coleção deles, novo de portfólio. Muitas pessoas têm dúvidas e querem saber um pouco de opiniões diferentes de youtubers, enfim. Resolvi dar minha opinião sobre ele aqui, fiz minhas próprias avaliações e quero comentar um pouquinho sobre ele aqui hoje. Portanto, o perfume que eu vou falar pra vocês hoje no meu canal é o Natura K. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Natura que me enviou esse perfume pra avaliação. Eles têm feito um trabalho bem legal com youtubers, até pra conhecer a fábrica, mandar produto pra divulgação. Tá sendo bem legal, tenho vários amigos que estão aí no mailing deles. E a gente acaba tendo material suficiente pra fazer comparações de opiniões, né? E a gente tem o Johnny, o Adriano, enfim, muita gente que está recebendo material da Natura e é bem legal. Então eu quero deixar primeiramente meu agradecimento pra eles. E eu vou falar um pouquinho sobre o perfume, ideia de embalagem, enfim, fazer minha resenha agora. Começar pelo frasco. Bom, este perfume, ele vem com essa tampa que remete, na verdade, a um cantil. E é meio que o que a Hugo Boss tenta transportar com os perfumes de frente deles. Um vidro grosso, um perfume que traz pra gente, na verdade, uma ideia de sofisticação. Esse canudinho no meio, a gente também tem uma referência, por exemplo, nas linhas do perfume da Dior Homme. Então, o que que eles tentam passar com esse perfume, na verdade? Sair um pouco da linha mais tradicional e low cost e ir um pouco pra linha mais premium. Essa é a ideia principal da Natura K. E falando também da fragrância como um todo, ela é um deopafã. Então, consequentemente, ela é mais concentrada, ela vem já com a ideia de um perfume mais forte, mais marcante e aí um perfume pra ser lembrado. Falando sobre a fragrância em si, esse perfume, ele divide muito opiniões, na verdade, porque muitas pessoas acham que talvez ele seja um parecido com o Kayak ou que talvez ele seja um perfume totalmente diferente. Minha opinião, esse perfume não é nada a ver com o Kayak. O Kayak, ele de fato é um perfume bem aromático, chega até a ser levemente ardidinho com essa coisa de notas oceânicas. E que pra mim, na verdade, esse perfume não tem muito disso, não. O cheiro principal dele, pra mim, é um oriental fresco. Ele traz essa coisa de um aroma de fato aromático, mas esse aromático, ele é todo pincelado em volta de notas orientais. E aí eu tô falando de âmbar, baunilha, notas resinosas e até levemente amadeiradas. E aí, esse mix, esse blend de orientais e madeiras, ele acaba se misturando, de fato, com notas mais frescas e cítricas de frente. Muitas pessoas acham que esse perfume é mais do mesmo. Pra mim, esse perfume, ele não é 100% inovador, ele tenta ser um perfume bom pra todas as horas, tenta ir pra uma linha de perfumaria mais coringa, de fato. Só que pra mim, as experiências que eu tive quando eu usei, foram de ter muitos elogios, de ser um perfume que não é tão comum, de fato. Enfim, aquela de nariz pra nariz, né, de opiniões entre as pessoas, opiniões diversas, de fato. Mas pra mim, como eu disse, o cheiro dele não é um perfume 100% exclusivo, mas também não é um perfume batido como, pra mim, é o kayak tradicional. Ele acaba indo um pouco mais pra essa linha de sofisticação, um perfume mais trabalhado, com evolução mais constante, essa coisa de evolução de notas de cítrico indo pra um fundo mais oriental e madeirado, de fato. Então, pra mim, esse perfume ganha pontos por isso. E falando um pouco sobre a projeção e fixação, como eu disse, esse perfume é um Del Parfum, e aí ele tem projeção e fixação, ao meu ponto, muito fortes, né. Todas as vezes que eu usei, eu tive bons elogios, e a fixação na pele, de fato, durou no mínimo 8 horas. A gente sabe que a Perfumaria Nacional peca um pouco em relação à fixação e projeção, e pra mim, esse perfume se surpreendeu bem nesses pontos. Então, eu tenho usado muito pra trabalhar, esse perfume é bem confortável, ele traz, assim, uma sensação de frescor, de fato. E eu tenho gostado muito de usar ele, por exemplo, durante o dia-a-dia, pra um clima mais quente, ele acaba se desenvolvendo bem. E hoje eu usei ele à noite também, e ele acaba caindo bem por conta das notas orientais, que se tacam um pouquinho no frio, né, em temperaturas mais ou menos. Então, enfim, ele acaba sendo um perfume bem coringa, e eu gosto bastante dessa mescla de onde eu posso usar, né, dessa versatilidade, de fato. Bom, acho que é isso. Dando um apanhado geral sobre a fragrância, a gente tá falando de uma fragrância abrangente, versátil, que serve pra todas as horas, todas as ocasiões. Ele é um delparfum fixe, projeta bem. Então, pra mim, pras pessoas que falam que esse perfume não é bom, porque talvez ele não tenha um cheiro exclusivo, eu acho que a gente tem que avaliar todos os aspectos, e pra mim, os pontos positivos são esses. Trazendo todos esses aspectos num leque de opções que a gente tem em termos de perfumaria, eu gosto bastante, e acaba sendo, pra mim, um bom perfume. Esse foi um resumão geral sobre a fragrância, acho que se vocês têm alguma dúvida, a gente pode acabar comentando e conversando um pouquinho sobre aqui nos comentários, mas vão gerar um perfume que eu gostei. E quero, novamente, agradecer a Natura por terem enviado esse perfume aí, pra avaliação, super legal a iniciativa deles com todo mundo. É isso. Se você não tá inscrito no meu canal, clica aqui embaixo em se inscrever-se, e se você gostou do meu vídeo, clica aqui embaixo no gostei, pra você me ajudar na divulgação. Obrigado pelas visualizações e comentários, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.